Agora, o exercício de membros superiores, vertical traction, ajuda na correção postural e a fortalecer toda a musculatura das costas. Vertical traction, como dito anteriormente, um exercício que ajuda na correção postural e trabalha todo o músculo, a parte das costas. Com o principal músculo atuando, latíssimo do dorso ou grande dorsal, que é essa parte. Isso. Respiração normal. Isso. Abdômen sempre contraído para aumentar a pressão intra-abdominal e assim diminuindo a pressão intradiscal. Respiração normal. Lenta. E compassado. Respiração normal. Respiração normal. Lenta. E compassado. Continua.